Fala galera, beleza? Quem está falando aqui é o Alex com mais um vídeo para vocês. Nesse vídeo, vim trazer para vocês os cupons de desconto da Kabum, atualizado agora para o mês de fevereiro de 2023. Já estou aqui na tela do meu computador, dentro do site oficial da Kabum. Então, vou te passar agora, pessoal, uma lista completa com os cupons da Kabum atualizado. É muito importante que você fique comigo até o final do vídeo, porque eu tenho informações muito importantes para te passar nesse vídeo, que vão te ajudar bastante. Então, para você estar pegando a lista completa de cupons da Kabum atualizado, você deve estar utilizando o site parceiro da Kabum, que eu sempre venho indicando aqui no canal, que é o site do Cupom99. Cupom99, pessoal, é um site de cupom de desconto que tem uma parceria com a Kabum. Então, como o Cupom99 tem essa parceria com a Kabum, você consegue acesso todos os meses a uma lista completa com os cupons atualizados da Kabum. Inclusive, eu estou gravando esse vídeo hoje, pessoal, porque exatamente hoje chegou uma remessa nova de cupons da Kabum, tá? Eu vou estar deixando para vocês, pessoal, o link dessa lista completa de cupons da Kabum aqui na descrição do vídeo e aqui abaixo no primeiro link do comentário fixado. Então, quando você clicar nesse link aqui abaixo, você vai cair exatamente aqui nessa lista completa de cupons da Kabum para você. Mas não clica ainda, pessoal. Por favor, não clica ainda. Tem informações muito importantes para te passar nesse vídeo que vão te ajudar bastante. Vou te mostrar como é que você usa teu cupom. Vou mostrar o cupom funcionando. Se o seu cupom não funcionar, eu vou te explicar por que o cupom não está funcionando. Então, fica comigo até o final do vídeo, porque no final do vídeo também eu vou te entregar um bônus de 4 lojas, 4 sites da internet que estão te dando ótimos cupons de desconto também para você comprar online pela internet. Beleza, galera? Tá certo? Então, eu estou aqui, galera, nessa lista completa de cupons da Kabum atualizada agora do mês de fevereiro de 2023. Então, além de cupons da Kabum, tem também aqui, galera, ofertas para você estar resgatando, tá? Ofertas de até 45% em produtos do Hype Ofertas. E ofertas do dia. Todo dia um produto pelo menor preço, tá? Então, além de cupons bem legais aqui, de 5% de desconto em diversos tipos de categoria de produto, você consegue também acessar promoções da Kabum atualizado. Por exemplo, tem uma promoção aqui, galera, de até 45% de desconto. Se eu clicar em ativar oferta, vou ser redirecionado para essa oferta de até 45% de desconto em diversos tipos de produtos aqui da Kabum. Então, já vem com desconto aplicado em vários produtos. Por exemplo, esse notebook aqui, ó, de 3.684 reais está por 3.299. Então, já vem com desconto aplicado ao produto. Não precisa colar cupom para ganhar desconto, tá, galera? Essas são diversas ofertas aqui da Kabum. E tem aqui, galera, também os cupons da Kabum, né? Os cupons da Kabum são cupons de 5%. Em diversas categorias de produtos da Kabum, tem cupons de 5%. Por exemplo, para kit gamer, coolers, watercoolers, fone de ouvido, teclado e mouse, fonte, SSD, cartão de memória RAM, processadores, placa-mãe, mousepad, pc gamer, HD, tá? Mesa digitalizadora e muito mais, tá? Então, são vários cupons aqui, galera, para diversas categorias de produtos. Como é que eu uso o meu cupom? Vou te mostrar agora, tá? Ah, eu vou pegar o cupom aqui, galera, por exemplo, vamos lá. Vamos testar o cupom aqui, olha. De, vamos lá, cupom headset, caixa de som, HD, mouse gamer. Vamos pegar o cupom aqui de, de um headset. Cadê o cupom de headset, galera? Vamos procurar aqui, ó. Cupom de headset, que é o famoso fone de ouvido com o microfone, né? Então, eu vou comprar aqui um headset, vou clicar para pegar o meu cupom, eu clico em ver cupom. Quando você clica em ver cupom, o cupom 99, ele te dá acesso ao cupom e ele já copia o teu cupom automaticamente. A única coisa que você vai ter que fazer agora é clicar em ir para o site. Clicou em ir para o site, o seu cupom já foi copiado automaticamente, agora é só colar o cupom no carrinho de compras, tá, galera? Então, eu vou comprar aqui um headset, vamos lá. Vamos selecionar um headset aqui, olha. Um headset sem fio, da Microsoft, 529,99. Vou comprar. Vou ir para o carrinho, tá? E aqui, pessoal, agora onde tem essa opção aqui, olha, de cupom de desconto, eu vou colar aqui o meu cupom, botão direito do mouse, colar. Se você está pelo celular, segura o dedo no cupom e cola o teu cupom, tá? Ó, colei o meu cupom, porque o cupom 99 já copiou o nosso cupom automaticamente. Colei o cupom, galera, veja o preço, 529,99. Colei o cupom, vou aplicar o cupom, ó. Ó, aplicar cupom, cupom aplicado com sucesso. Então, de 500 e pouquinho ali, ficou por 503,49. Vou retirar o meu cupom, galera. Ó, de 529,99, né, se for o valor à vista. Colar, aplicar cupom, cupom aplicado com sucesso, ficou por 503,49. No cupom, galera, deu um desconto de 31 reais com 18 centavos, tá? O que acontece, galera, se aparecer pra você cupom esperado ou que o cupom não está funcionando. Muitas pessoas usam o cupom e dá cupom esperado, cupom não está funcionando. Por que isso acontece? Vou te explicar agora também, tá, galera? Como funciona aqui os cupons da Kabum no cupom 99. Então, a Kabum, pessoal, ela libera 3 remessas de cupons ao longo do mês. Por exemplo, estamos agora no mês de fevereiro de 2023. Hoje é apenas, pessoal, dia 2 de fevereiro. Então, a Kabum, ela libera 3 remessas de cupons ao longo do mês. No começo do mês, no meio do mês e no final do mês. E esses cupons, eles têm um limite de uso. Por exemplo, eles liberam 1.000 cupons para a placa-mãe, 500 cupons para processadores, 1.000 cupons para mousepad, 600 cupons para headset. É um exemplo, tá, galera? É mais ou menos isso que eles liberam em cada remessa. E quando esse limite de cupom já for ultrapassado, no caso, 600 pessoas, 1.000 pessoas já utilizaram o cupom que vai acontecer, o cupom vai expirar. E você tem que esperar uma próxima remessa de cupom para estar conseguindo o cupom novamente. Por exemplo, se você não conseguiu o cupom no começo do mês, você espera até a metade do mês, ali pelo dia 15, que vai liberar uma nova remessa de cupons na Kabum, aqui no cupom 99, para você. Se você ainda não conseguiu, no final do mês também você consegue lá pelo dia 20 e pouquinho ali, galera. Uma nova remessa de cupons da Kabum no cupom 99. Então a Kabum, ela vai liberando remessas de cupons ao longo do mês. Você pode ter a sorte de conseguir o teu cupom, como pode ter a sorte de não conseguir o cupom. Eu testei agora, galera, o cupom de headset funcionou, tá? Porque recém liberou a remessa de cupons agora no início do mês. Há 8 horas chegou os cupons aqui, galera. 9 horas agora, no caso, chegou os cupons da primeira remessa de cupons a Kabum, tá? Então, estão todos os cupons atualizados agora, no momento da gravação do vídeo. E detalhe, o link desses cupons da Kabum atualizados estão aqui na descrição do vídeo e aqui no primeiro link do comentário fixado. Beleza, galera? Uma informação muito importante. Eu vou deixar para vocês, pessoal, aqui na descrição do vídeo também, os grupos do WhatsApp e do Telegram do cupom 99. Para você que não sabe, galera, o cupom 99 é um site de cupom de desconto que tem grupos no WhatsApp e no Telegram. E você consegue entrar nesses grupos pelo link aqui da descrição do vídeo. Então, de segunda a sexta-feira, são publicados nesses grupos os melhores cupons da internet para você. Tanto da Kabum, como também de outras lojas da internet. Hoje, o cupom 99 já é um site de cupom de desconto parceiro de quase mil lojas da internet. Já são quase mil lojas cadastradas no cupom 99, pessoal. Então, de segunda a sexta-feira, são publicados nesses grupos do WhatsApp e Telegram do cupom 99 os melhores cupons da internet para você, de várias lojas da internet. Então, entre nos grupos do WhatsApp e Telegram do cupom 99 pelo link da descrição do vídeo. E eu prometi para você que ficasse comigo até o final do vídeo, que eu entregaria para você quatro sites, quatro lojas da internet que estão te dando ótimos cupons de desconto para você estar comprando na internet mais barato com cupom, com oferta, com promoção, com descontos interessantes. Tá, galera? Então, eu vou deixar o link dessas lojas bônus para você aqui abaixo, no primeiro link do comentário fixado, que abaixo nos comentários do vídeo estão todos os links dessas lojas bônus para você. Beleza, galera? Show! Então, vamos lá. Primeira loja de bônus para você é a loja da Nuvem. O site da Nuvem é um site para você que quer comprar jogos online, jogos para o seu computador também, você que gosta de jogar no computador, tem ótimos jogos para você estar comprando. Jogos com até 95% de desconto e jogos a partir de R$ 20,00 para o seu computador. Jogos maravilhosos, lançamentos, jogos de ação, de futebol, tudo que você imaginar de jogos tem para o seu computador, tá? Então, na Nuvem você consegue os melhores jogos para o seu computador por preço de banana. E com a parceria do cupom 99 com a Nuvem, você consegue descontos especiais no site da Nuvem, tá, galera? Próximo site de bônus para você é o site da AliExpress. Cupom 99 também tem uma parceria com o AliExpress. Então, você consegue os melhores cupons da AliExpress em parceria com o cupom 99. Tem uma promoção agora para o mês de fevereiro na AliExpress com até R$ 537,00 desconto em cupons de loja da AliExpress para você. Beleza, galera? Próxima loja de bônus é a loja da Amazon. Cupom 99 tem uma parceria com a Amazon. Então, você consegue os melhores cupons, as melhores promoções, as melhores ofertas da Amazon. No cupom 99 até 60% de desconto na loja de cupons da Amazon agora, no mês de fevereiro. Próxima loja de bônus e última loja de bônus para você é a loja do Meu Game Usado. Cupom 99 tem uma parceria com o site Meu Game Usado, que é um site, galera, que você pode comprar videogame usado, tá? Meu Game Usado, esses videogames com até 10% de desconto no Pix e produtos com até 60% de desconto, tá, galera? Então, todas essas lojas bônus que eu te passei aqui nesse vídeo, o link dessas lojas estão aqui abaixo no comentário fixado. Beleza, galera? Show! Então, tudo que você precisa está aqui na descrição do vídeo e aqui abaixo no comentário fixado, cupons da Kabum atualizado para você na descrição do vídeo. Beleza, galera? Então, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de coração, espero que esse vídeo tenha te ajudado de verdade. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no nosso canal do YouTube, isso vai estar ajudando bastante. Então, até o próximo vídeo. Valeu! Até a próxima e tamo junto! Tchau, tchau, tchau!